Um projeto de lei polémico foi submetido ao Parlamento húngaro. O partido do governo quer taxar até 40% as receitas publicitárias dos média, superiores a 20 mil milhões de florins, ou seja, 65 mil milhões de euros. Este é um imposto extra a adicionar ao já aplicado aos lucros. O projeto de lei ainda não foi discutido, mas já está a gerar controvérsia e protestos. A Associação Húngara das Empresas de Publicidade apelou aos média para se vestirem de negro na quinta-feira. Os dois maiores canais comerciais vão interromper a emissão durante 15 minutos. O governo pretende alargar a taxa ao Facebook, Google e YouTube, mas não explicou como poderá fazê-lo. Não é a primeira vez que a ideia de criar uma taxa sobre a publicidade surge, mas nas vezes anteriores acabou por ser abandonada. A receita esperada não tem um impacto significativo no orçamento, mas atinge fortemente o maior canal comercial. Empresas próximas do governo tinham tentado, sem sucesso, comprar uma participação neste canal.